Bom dia senhoras e senhores inscritos no meu canal, hoje é quinta-feira dia 17 de outubro de 2019 e eu tenho várias informações aqui para compartilhar no meu canal hoje com os senhores e com as senhoras e a primeira delas é que o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro está convocando taxistas e motoristas de aplicativo para poder fazer mais uma reunião lá para tentar chegar num acordo. É óbvio e evidente que o Uber está manipulando nos bastidores e tentando tirar vantagem dessas negociatas de bastidor. Veja bem, eu tenho várias matérias aqui para confirmar o título, eu estou aqui garantindo que está confirmado o funeral da Uber a partir do dia 6 de novembro. Quem quiser fazer funeral, faça funeral, quem quiser fazer carnaval, que faça carnaval. Especificamente no caso do Rio de Janeiro, eu acho que é a hora do táxi do Rio sambar na Marquês de Sapucaí a partir do dia 6. Porque esse funeral ou esse carnaval pode durar 4, 5 dias. Então vamos lá, a primeira matéria aqui eu queria compartilhar com os senhores, a coisa está pegando fogo, isso aqui saiu ontem lá nos Estados Unidos. É esse título aí falando desse livro. Tem um americano com o nome de Mike Isaac, eu já citei aqui, super pumped, super pumped significa super motivado. A batalha da Uber, a batalha da Uber, ou a batalha pela Uber, suponho que seja a tradução da batalha pela sobrevivência. Então o que acontece que essa matéria está falando aqui, um showtime, é que tem alguns cineastas lá nos Estados Unidos que agora resolveram pegar o livro e fazer um filme. Eu queria dizer que esse livro tem um paralelo com o meu canal, que é um livro com denúncias contra a Uber. Só que ele fez pesquisa, ele entrevistou ex-funcionários da Uber, então ele tem informações sérias de bastidores, mas é um livro de denúncia contra essa empresa picareta que vem lá do quinto dos infernos. Bom, com relação aí às ações, tá? O bicho está pegando, esse óculos aqui de vez em quando dá um reflexo aí, o bicho está pegando, alguns analistas sérios estão prevendo uma derrocada nos papéis dessas empresas de tecnologia lá do Vale do Silício. Então tem uma tal de Pinterest, Pinterest aqui ó, as ações dessa Pinterest, elas caíram, né? Fell, fell, caíram, esse lockout expired. Então esse lockout expired aqui é que terminou o período de bloqueio. Então terminou o período de bloqueio, né? E aí quando o pessoal vendeu, que é o caso que vai acontecer com a Uber lá a partir do dia 6 de novembro, as ações caíram depois que caiu o bloqueio. Então aqui está falando que tem outras ações em risco, tá? E essas ações em risco são ações como o caso da Uber, tá? Então, importante demais é essa matéria aqui. A outra matéria que eu achei fantástica, tá? É a foto aí desse David Solomon, tá? Que é o CEO do Goldman Sachs. Então esse título aí tá falando, o trimestre da Goldman Sachs azedou por receitas bancárias decepcionantes. Reduções para Uber e outros investimentos. Então eles estão agora, todo mundo tem que soltar os relatórios, né? Que são empresas com ações em bolsa. E assim como a Uber, como todas as demais, tem que soltar os relatórios. Então ele soltou o relatório aqui, tendo perdas, o que eu estou comemorando, as perdas desse banco picareta chamado Goldman Sachs, tá? O Goldman disse que recebeu uma redução de 267 milhões de dólares em investimentos públicos em empresas como Uber e Trade Web Market. Então essa aqui foi uma entrevista desse CEO aqui, David Solomon. Então as empresas aí como o SoftBank, que botaram lá dinheiro na Uber, né? Estão agora fazendo relatórios aí com perdas. Antes de eu passar para a última matéria aqui, que é mais importante, eu queria mandar um abraço para o Tavares, que está lá em Porto, em Portugal, e para o Glaucio, é de São Paulo. Com relação aí ao inscrito no meu canal, o Tavares, aí um abraço aí. Eu sei que morar fora do Brasil não é fácil, né? Eu que passei seis anos da minha vida fora do Brasil, a primeira sensação que você tem é de que nunca mais você vai voltar. Mas tenho certeza que um dia você vai voltar e vai ficar, como se diz, tudo em casa. Um abraço para você aí. Eu queria mostrar essa matéria aqui para confirmar e fazer o apelo para o funeral da Uber a partir do dia 6 ou carnaval, quem quiser fazer. Eu queria sugerir, veja bem, primeiro eu vou mostrar a matéria que saiu no Motherboard. Motherboard. Olha bem. E aí estão dizendo o seguinte, motoristas da Uber estão organizando protesto nas casas dos investidores bilionários. Então, esses sanguessugas que estão aí sugando o sangue dos motoristas, agora serão vítimas dos motoristas lá da Califórnia, que vão, inclusive, eu botei a casa aqui, uma das casas que eles vão lá, tá? Eu, inclusive, eu fiz o vídeo, mostrei aí a casa, né? A inacreditável mansão de Beverly Hills, né? Comprada por Gary Camp, esse picareta sócio do Travis Kalanick, que comprou uma mansão lá dos diabos lá em Beverly Hills, né? Uma coisa, assim, estonteante, né? Enquanto os motoristas lá na Califórnia estão dormindo dentro dos carros. Então, eles vão lá para a porta da casa dele e vão para a porta da casa de um outro investidor aqui. Eu mandei um zap ontem para o Eduard Escobar, tá? Lá de São Francisco, e falei com ele que eu estou fazendo essa mobilização aqui. Eu gostaria de convocar os 500 mil, cerca de 500 mil, 600 mil taxistas e todos os demais que não gostam de Uber que nem eu, para a gente poder fazer um protesto aí, tá? E nos unirmos a esse protesto desses motoristas lá na Califórnia, tá? Eu gostaria de sugerir que cada taxista comprasse uma caixa de foguete. Vamos soltar foguete, vamos fazer barulho, vamos fazer buzinaço, tá? O ideal seria fazer uma carreata lá, fazer um buzinaço na porta do escritório do Uber, aí nas principais capitais brasileiras. Essa empresa não presta, essa empresa é maldita, tá? E eu faço essa convocação aqui. Eu não vou comprar caixa de foguete não, porque eu já arrumei um 38 e o desejo meu é dar uns tirambaços para cima. Então eu vou fazer barulho, é com 38 que eu arrumei aqui, dar uns tiros para cima. Mas eu queria sugerir aí o pessoal para comprar caixa de foguete. E o seguinte, as ações elas vão cair, tá? O JP Morgan, que é um dos bancos picaretas que participaram da subscrição das ações da Uber lá no lançamento, anunciou que 84% das ações serão desbloqueadas, né? Vai ter lá o block out. Então vai expirar 84% das ações estarão à venda e eu espero sinceramente que ela caia para 25, para 20. Para mim que caísse para dos 8, né? Teve um analista aí que disse que ela poderia cair para dos 8. Então qualquer tanto que ela cair é motivo para a gente comemorar, fazer festa e informar os clientes. Os clientes têm que saber que essa empresa bandida, picareta, vagabunda está quebrando e a situação não está boa. Então vamos lá, eu queria comentar a matéria rapidamente aqui, que o vídeo já deu 8 minutos. Pode ser um banho de sangue ou um grande dia de pagamento para aqueles com uma grande participação na Uber. Esses caras estão ganhando bilhões de dólares enquanto alegam que não podem pagar um salário justo, disse Jeff Perry, 39 anos, motorista de Uber de Sacramento e um dos organizadores do protesto. Esta é uma ótima oportunidade para destacar as diferenças entre as duas classes no Uber, motoristas e acionistas. Nossa ideia geral do protesto vem do senso de que esse grupo de pessoas e empresas financeiras está ficando extremamente rico, independente da maneira como a Uber trata seus motoristas. disse Idan Alva, 49 anos, motorista de Uber de East Bay, também envolvido na organização do protesto dia 6 de novembro. A mansão que eu falei aí, a mansão de Beverly Hills, de 71 milhões de dólares de Gary Camp, cofundador da Uber, foi uma das escolhas óbvias para um local de protesto. Camp que foi descrito como visionário por trás do modelo de negócios da Uber. Então veja bem, eu não sei aí porque eu compartilhei o vídeo lá nos grupos de zap lá da Califórnia. Sou um ser humano, sou uma pessoa e as decisões da Uber estão afetando minha capacidade de sustentar a minha família. afirmou, ele disse que viu seus ganhos cortados pela metade desde que começou a dirigir para a Uber e Lyft há 4 anos. Ah, o vídeo já deu 10 minutos, eu queria dizer que essa empresa é picareta, tá aí os motoristas da Uber, eu tô vendo os vídeos aí, tudo batendo na porta lá, pra poder reclamar que a Uber tá roubando. A Uber está literalmente roubando os motoristas porque ela tá desesperada por causa de dinheiro, porque o Softbank está pressionando eles pra poder mostrar resultado. E como esse modelo é um modelo fracassado, é um modelo bandido, um modelo picareta de negócio, né? É, pra poder quebrar o táxi que não quebrou. Eles estão desesperados porque o carro sem motorista não ficou pronto ainda, eles estão loucos pra poder acabar isso lá e bateu o desespero total, o desespero geral. Então eu gostaria de fazer essa convocação aqui, por gentileza, que todo mundo mantivesse firma, uma ótima oportunidade do táxi tripudiar em cima dessa empresa bandida. Se você gostou das informações, deixe seu like, por gentileza, continue se inscrevendo no meu canal, tenha um bom resto de quinta-feira.